Hoje é o dia de São João, você sabia? É, tem muito. Brasília parou ontem, não parou, tá terça-feira pra quatro, foi todo mundo lá pra região nordeste, tem festa de São João por lá. E nessa época do ano, tem muita comida boa, não é mesmo? Olha, tem pipoca, tem pinhão, tem quentão, tem diversão pra todo mundo. Aqui na região da Grande Florianópolis, várias escolas promovem as festas juninas, depois vem as festas juninas. Então, você tem que aproveitar bastante, porque o dia de São João tem que ser comemorado, como é as datas festivas e comemorativas no nosso país. Essas comidas são muito gostosas, não é? Isso que eu falei agora, principalmente pinhão, quentão, é uma variedade que nós temos por aí. É uma variedade de doces que são oferecidos nas festas juninas. Um deles é o pé de moça. Mas não para por aí, não. Quero aprender a fazer, por exemplo, um doce em casa, aí tá acompanhando o Balanço Geral. O Salviato, Luiz Salviato, mostra pra gente como é que você pode preparar nessa data tão importante e nesse mês de junho que está chegando ao seu final. Na tela do Balanço, põe no ar. Pé de moleque, eu tenho quase certeza que você já conhece. Mas e o pé de moça? A versão mais leve e macia do tradicional doce junino está fazendo o maior sucesso. Quer a receita? Então prepare patão e caneta, que a gente vai te dar o passo a passo a partir de agora. Anote os ingredientes. 300 gramas de amendoim, 30 gramas de cacau em pó e uma latinha de leite condensado, que nesse caso aqui tá com a cor um pouco diferente, Guilherme. Por que ela tá assim? Isso aí é que a gente cozinhou um pouquinho, né? A gente coloca na panela de pressão o leite condensado, por isso tem que ser a lata. Então, a partir do momento que começa a subir a panela de pressão, deixa uns 40 minutinhos e ele vira, bem dizer, um doce de leite, né? A gente começa colocando na panela o leite condensado cozido. No fogo médio, mistura o cacau. Normalmente usa o chocolate em pó, mas aqui a gente tá usando o cacau, que aí não fica tão doce. Lembra muito esse pé de moça, é a palha italiana, né? O fogo de leite condensado já tá cozido, o que a gente vai fazer aqui é incorporar o cacau nele, né? Aqui a gente vai incorporar e dar a liga nele até ele desgrudar bem da panela. Mexa bem até a mistura ficar homogênea. Na hora que começar a ver que tá desgrudando da panela, a gente pode jogar o amendoim. A gente ainda quer deixar um pouquinho de tempo pra dar um sabor ali, o amendoim pegar no chocolate e finalizar com o amendoim. Pra receber o nosso pé de moça, unte um recipiente. E o ponto é o seguinte, né? A gente pode tanto deixar ele mais cremoso, quanto mais duro, né? Isso aqui, como ele vai pra geladeira pra ficar um pouquinho ali, então tu tem que ficar ligado pra ele não ficar muito duro. Senão vira pé de moleque. Senão vira pé de moleque. A ideia é que tu cozinhar um pouquinho o amendoim pra dar... Porque como o amendoim tá cru, então tu deixar ele pegar um pouquinho ali pra ele dar uma amolecidinha também, e fica legal, né? Enquanto isso ali, a forminha já tá untada. Exatamente. Não pode esquecer de untar, né? Porque senão depois tu não consegue mais tirar, né? Aí vai ter que comer de colher na forma. Pra agilizar o processo todo, leve à mistura a geladeira. Por no mínimo meia hora ou até esfriar. Saiu da geladeira agora? Saiu da geladeira. Agora a gente vai pegar aqui, vamos transferir pra uma tábua, né? Vamos desgrudar aqui, ó, como a travessa tava untada, né? A gente vai transferir ele pra tábua pra poder cortar, né? Vamos cortar ele. Aqui o corte é de acordo com a vontade, né? Com o gosto de cada um. O toque final? Açúcar de confeiteiro. Vamos encapsular ele no açúcar de confeiteiro. Essa aí é a melhor parte, né? Todo mundo aí experimentando. E aí agora eu tenho que saber qual é o melhor, então, gente? Pé de moleque ou pé de moça? Pé de moça. Eu acho que foi unânime aqui. Mas, olha, o melhor mesmo é garantir os dois aí pra deixar o senhor arraiar bem docinho, né, Guilherme? Com certeza. Sábado agora, em Campinas, São José. O nosso food park é aberto ao público. A gente vai ter oito food trucks, comida típica, a partir das três horas, com música, recriação, é pra criançada, é pra família, é pro vô, é pra avó. Tá todo mundo convidado. Música